Duas situações relacionadas ao tráfico de drogas aconteceram no Vale do Aço. São duas. A primeira é a Ipatinga, né? Um rapaz de 22 anos. Ele foi preso após denúncias no bairro Iguaçu. E olha a importância aí do disco denúncia, né? A importância. Já na cidade de Ipaba, também no Vale do Aço, o homem de 35 anos foi preso por tráfico ao tentar fugir da polícia militar. É, e a Gisele Ferreira, né? Ela e Rodney Ferreira são aí as nossas vozes. E olhos lá na região, né? Vai contar aí dessas duas histórias pra gente. Me conta, Gisele. Pois é, Nico, em Ipaba, durante um patrulhamento de rotina da polícia militar, que conseguiu abordar um homem em atitude suspeita. Este homem, quando viu os policiais, tentou dispensar uma sacola na lagoa. Essa sacola foi praticamente pescada pelos policiais e nela tinha um celular e cocaína. Nico, este homem foi levado para a delegacia de polícia civil e este material apreendido. Agora, em Ipatinga, durante o patrulhamento também de rotina, as informações chegaram aos policiais dando conta de tráfico de drogas na rua Araribóia, na região do Game, no bairro Iguaçu, aqui em Ipatinga. O suspeito foi abordado próximo a um bar e ao lado dele, não foram encontrados nenhum entorpecente, nenhum tipo de entorpecente com ele, viu, Nico? Agora, na casa dele, a polícia apreendeu uma barra de maconha, 25 pedras de craque, seis porções menores também de maconha já prontas para serem comercializadas. Todo este material, estes entorpecentes foram apreendidos, levados para a delegacia de polícia civil e o homem foi preso também. Eu volto com você. É.